Na manhã de hoje uma suspeita de bomba assustou moradores da zona sul da capital. O artefato foi deixado em frente a uma agência bancária. A mochila foi vista no canteiro do lado externo da agência bancária. Eram 10 da manhã quando os moradores avistaram o objeto. O grupo Marte esteve no local e isolou toda a área para os procedimentos técnicos de explosão. O trânsito no entorno ficou prejudicado e precisou ser monitorado por agentes do Manaus Trans. Depois de duas horas o artefato foi destruído. A via foi liberada e a suspeita de bomba vai ser investigada. A polícia prendeu quase 15 quilos de skank aqui na capital. Duas pessoas foram presas e uma adolescente apreendida. Em um dos casos o entorpecente seria transportado em um voo nacional. As prisões foram feitas neste sábado pelas polícias civil e federal. Ulisses Maquiné dos Santos de 33 anos e uma adolescente de 16 foram surpreendidos em uma blitz policial no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O Ulisses já apresentou uma CNH que verificamos de imediato que era uma CNH falsa. Já é um conhecido traficante de drogas da área da Compensa, já foi preso por tráfico de drogas, por homicídio e também por porte legal de arma de fuga. Os 4,5 kg de skank, a balança de precisão, o revólver e o dinheiro seriam levados para a zona norte da capital. Eles iam se mudar para o Manor para começar a fazer ali a venda de drogas naquele local. Ulisses é foragido do semiaberto. Agora vai ser indiciado também por uso de documento falso, receptação e corrupção de menor. A outra prisão foi no aeroporto de Manaus, uma jovem de 19 anos que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal. Com ela foram encontrados 10 kg de skank em uma mala de roupas. De acordo com a Polícia Federal, a mulher disse em depoimento que levaria droga para Recife. O pagamento dela por transportar o entorpecente seria de 5 mil reais. Essa já é a quinta prisão em menos de um mês aqui no aeroporto de Manaus. Ao todo já são 110 kg de drogas apreendidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF em tentativas de embarques em voos nacionais, todas com destino ao Nordeste. A suspeita presa na madrugada deste sábado vai responder por tráfico de drogas. Vendedores ambulantes voltaram a comercializar dentro do Terminal 2 na Cachoeirinha. Eles tinham saído desde a reforma do local. Nenhum deles tem autorização da Prefeitura. O terminal passou por reformas e foi inaugurado em setembro do ano passado. Os ambulantes que antes trabalhavam aqui dentro tiveram que ir para uma rua de trás. Mas, segundo eles, o prejuízo foi grande. E agora os vendedores voltaram a trabalhar dentro do T2. A gente retornou, graças a Deus melhorou, mas a gente está tendo uma pequena barreira. Vamos ver o que vai ser feito por nós. Lá fora não vendia não real. Aqui eu faço de 40, 50, 60, eu compro minha comida, compro minha roupa. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a SEMPAB, eles ainda não têm autorização para voltar às vendas no Terminal 2. Segundo a SEMPAB, um projeto para os ambulantes voltarem a trabalhar dentro do Terminal já foi feito. Mas eles só vão poder retornar depois que for feita uma licitação para a construção dos boxes. Nós vamos ter uma conversa na quarta-feira, para que a gente resolva, vamos mostrar que o projeto da licitação já está pronto para licitar. E no mais aí, entre 30 a 60 dias sai a licitação e mais 60 dias de obras eles vão estar lá dentro. Apenas 40 ambulantes vão poder voltar a comercializar dentro do Terminal. Pois é, mas enquanto isso, mesmo de forma irregular, os vendedores continuam suas vendas. E quem passa por aqui todos os dias aprova a volta deles. Eles trabalham honestamente, né? Eles precisam trabalhar, levar alimento para a família deles, né? É bom, porque se você tem uma água para tomar, se você quer beber mágoa, você tem que ir lá fora comprar, né? Aqui não, tudo tem, né? As obras dos boxes devem ser entregues só no meio do ano. E a insegurança nas ruas de Manaus tem feito muita gente evitar sair de casa. E a mudança de hábito fez os comerciantes ampliarem o serviço de entrega de produtos, o delivery, até mesmo em mercadinhos. Mercadinho vazio, até pareceu estranho. Mas é que já há algum tempo as vendas por aqui são feitas por telefone e os pedidos entregues no endereço dos clientes. O famoso delivery é sucesso nos bairros de Manaus. O telefone toca a todo momento, difícil até de parar para dar uma entrevista. Aqui nesse mercadinho, o serviço de delivery ainda é responsável por 95% das vendas. E a Léo garante, se não fosse o delivery, ela já teria fechado as portas. Tão difícil, aí a gente tem que ir renovando, né? Inovando cada vez mais. O consultor desse mercadinho na Zona Oeste de Manaus diz que os pedidos são tantos que já está sendo criado um aplicativo para atender os clientes. Essa demanda, por ela ser muito grande, ao longo desse período de um ano, o negócio veio crescendo. Hoje, o delivery representa para o negócio em torno de 70%. Por enquanto, o trabalho por mensagem é feito via WhatsApp. E aqui, o serviço de delivery também tem dado certo. Muita gente recorre ao serviço para evitar sair de casa por conta da insegurança nas ruas. No bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, a insegurança atinge não só os clientes, mas também os comerciantes. Dona Maria de Jesus gradeou todo o entorno do mercadinho que ela administra há mais de 25 anos. Ela diz que muitos comércios próximos já foram assaltados diversas vezes. Daí, o jeito é atender os clientes assim, por trás das grades. Porque está muito perigoso, muito perigoso. Eu sei que as grades não vão impedir, né? Quem impede é Deus, né? Mas aí é uma segurança, né? Por esse motivo, telefonar e pedir que os produtos sejam entregues em casa ganhou a preferência dos consumidores. Flávia não abre mão desse serviço. Se faltar algum produto em casa, na mesma hora ela recorre ao delivery do mercadinho. A gente fica mais seguro, né? E são pessoas confiáveis, que você já conhece, você pode abrir a porta. Qualquer hora, qualquer momento, ele vem deixar para você. A seguir, começa o jogo Beneficente entre os amigos de José Aldo e Ronis Torres. Você confere agora imagens ao vivo da Arena da Amazônia. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho